Eu acredito em N benefícios. O primeiro benefício que eu vejo é a socialização cultural das pessoas. As pessoas conseguirem se identificar através de filmes, filmes que foram escolhidos por pessoas diferentes, mas houve a sua democracia na sua escolha. E através dessa mensagem, todos conseguirem identificar o que realmente a sociedade precisa. E em conjunto, eu sempre friso isso, em conjunto nós somos mais fortes. Em conjunto, nós conseguimos sonhar os nossos sonhos e saber que as diferenças sociais podem ser vencidas através do circuito comunitário de cinema. Eu avalio que essa conversa, ela plantou uma semente. Se foi plantada uma semente, essa semente sendo regada da forma correta, ela vai poder criar e gerar grandes frutos. Eu creio que hoje foi iniciado um processo, um processo de quebra de paradigmas, um processo de quebra de ignorância, por falta de conhecer realmente um pouco daquilo que é verdade. E nós estamos abertos para compartilharmos de ideias, sonhos e planejarmos para aquilo que venha a acontecer. Eu quero, nesse momento, agradecer a oportunidade que eu tive de conhecer a liderança do projeto, juntamente de ter visitado pela primeira vez a corporação da polícia militar. Nunca tinha conhecido, nunca tinha tido contato assim. Tenho parentes militares, mas é diferente. É seu parente, é seu sangue, mas não tinha esse contato. Hoje eu estou tendo o prazer de conhecer sociólogas, não é? Pessoas que podem contribuir bastante para aquilo que nós pretendemos como igreja fazer aqui. O grupo pode contribuir pelo fato de entender hoje como funciona a segurança pública no Estado. Primeiro, para poder ter competência no que vai fazer daquilo que o Estado não está fazendo. Então, eu creio que é uma troca de conhecimento do que hoje é feito e do que pode ser feito. O que a sociedade pode fazer que o Estado não está fazendo. Quais são as oportunidades que o Estado não está dando e a sociedade, a comunidade pode dar. Então, é o fato de eu conhecer quem pode fazer, por que não está fazendo e o que eu posso fazer para ajudar. Antes de poder criticar, eu tenho que conhecer. Acho que a falta de conhecimento faz as pessoas serem ignorantes. Então, eu tenho que ter conhecimento do que o Estado não está fazendo e o que eu posso fazer. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL